Começamos esse vídeo com as últimas informações do dia e uma notícia triste relacionada ao cantor Wesley Safadão, um dos grandes nomes da música brasileira. Após já ter anunciado seu afastamento dos palcos, médicos trouxeram informações sobre o estado de saúde deste renomado artista, amplamente conhecido por suas inúmeras músicas em todo o país. Nesta transmissão, traremos todas as informações mais recentes. Se inscreva no canal nos apoie, sua participação é muito importante e muito obrigada. Antes de prosseguirmos, queremos perguntar, você é fã do trabalho de Wesley Safadão? Deixe seu like se sim, e compartilhe suas músicas favoritas dele nos comentários. Como mencionado, Wesley Safadão já havia manifestado sua intenção de paralisar a carreira por meio de publicações e comunicados. No entanto, informações médicas recentes começaram a surgir, explicando que a situação pode ser mais séria do que inicialmente se pensava. Inclusive, médicos alertaram sobre a gravidade da situação, emitindo um ultimato médico. Se Wesley não interromper suas atividades por um tempo, isso poderia resultar em problemas de saúde ainda mais graves. Além disso, há relatos de que o cantor estaria enfrentando um medo paralisante de sair de casa e de lidar com grandes públicos, o que pode indicar uma possível síndrome do pânico. Atualmente, não há previsão para o retorno de Wesley Safadão aos palcos. Neste momento, pedimos a todos que enviem suas orações e mensagens de apoio ao cantor e desejamos que tudo corra bem para esse grande artista. Fique atento para futuras atualizações sobre essa situação preocupante. Acompanhe-nos para obter as informações mais recentes sobre Wesley Safadão e seu estado de saúde. E se você está afim de fazer uma grana extra, acessa o link que disponibilizei abaixo na descrição, Alex Vargas um grande nome nesse ramo, irá te ajudar assim como está me ajudando, garanta já sua vaga e eu recomendo. Me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os vídeos aqui do canal, sua inscrição também é muito importante para nós, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.